A paróquia Sagrada Família da cidade de Araxá, Minas Gerais, ficou completamente lotada para a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O presidente da celebração foi Padre Nilson, apresentador da TV Século XXI. Ele passeou com a Cruz de Cristo por toda a igreja. Nesse momento, as pessoas entregaram os problemas, as dificuldades, pediram bênção e a cura das enfermidades físicas e espirituais. A Cruz de Nosso Senhor é salvação. Sem dúvida alguma, representa, não é um símbolo qualquer, representa o grande amor que Deus tem por cada um de nós, o amor extraordinário de Deus pela vida da humanidade. Então, cada vez que a gente tem a graça de contemplar a Cruz, a gente contempla a nossa salvação. É o sangue de Cristo derramado para a nossa salvação. O tempo da quaresma é um tempo que nos chama a conversão. E na homilia, Padre Nilson fala que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nossa vida se restaura e por esse caminho, até nossas enfermidades são curadas. Com as mãos no peito e com os olhos fechados, todo o povo rezou confiante, suplicando a cura pelo poder do sangue redentor de Cristo. A igreja sempre nos ensina isso, o sangue que jorra da cruz é o sangue que purifica, o sangue que restaura, porque lavou os nossos pecados. Durante o tempo da quaresma e durante todo o tempo, essa é a espiritualidade fundamental, que o sangue de Jesus nos lave do pecado, que é a pior das doenças, a raiz de todas as doenças. E nos curando dessa, nos leva para uma graça muito maior, que é o céu. Padre Nilson puxou uma oração pela saúde e pela vida das mulheres. E as mesmas mulheres ajudaram a rezar pela saúde dos homens. Deus sangue cura. Todos os pedidos dos fiéis foram depositados em um cesto. E nessa missa foi feito o primeiro dia da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu acredito que essa novena das mãos ensanguentadas de Jesus está atingindo a vida de muita gente, de muitas famílias, de muitos jovens, de muitas crianças. Cada domingo nós vamos rezar um dia da novena, terminando o nono dia nós recomeçaremos. Para que essa novena ou essa devoção possa aproximar as pessoas mais do grande amor que Deus tem para conosco. Legenda por Sônia Ruberti